É uma grande honra dar início ao evento UFRJ Mais 100 Desafios para o Brasil. Por que não pensar além dos desafios para o nosso país, UFRJ Mais 100 Desafios para o Mundo Moderno, um mundo em transformação, um mundo com alta volatilidade e que precisa de capacidade de adaptação de nós, seres humanos, para que possamos ter um planeta mais saudável, para que possamos ter uma sociedade mais justa, equânime e que, sem dúvida nenhuma, leve em consideração e aproveite de toda a diversidade que existe, tanto no meio ambiente quanto entre os seres humanos. Porque na diversidade se aprende, na diversidade nós avançamos como seres humanos. É uma grande honra dar início a essa mesa em especial, que é uma mesa que revisita o processo de independência do nosso país. Para alguns, o Brasil começa um projeto de nação, um projeto de país independente e autônomo, apenas após a sua independência, há cerca, há quase 200 anos. Nós, no próximo ano, em 2022, precisaremos refletir mais e mais a história do nosso país durante esse período de país independente e, por que não, qual a importância das universidades nesse processo de transformação do Brasil num país autônomo, num país capaz de definir o seu próprio caminho de forma dependente, capaz de gerar conhecimento e de forma muito criativa, como é característica do nosso país, avançar. Não há avanço possível para a sociedade sem que as universidades avancem protagonizando o avanço da sociedade. E, para isso, eu queria, então, saudar a professora Marieta Moraes Ferreira do Instituto de História da UFRJ, que vai mediar essa mesa de hoje, agradecendo muito o professor José Murilo de Carvalho, parabenizando pelo seu aniversário hoje, professor José Murilo, que o seu aniversário nos traga novos ares, mais esperança para o nosso país, precisamos esperançar, parabéns. Tanto o professor José Murilo quanto a professora Marieta são professores eméritos da nossa universidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais antiga universidade, mas que tem apenas 100 anos. E esse é um dos motivos do Brasil ainda precisar muito desenvolver, porque nossas instituições universitárias ainda são muito recentes, precisam de muito apoio da sociedade. E essa discussão sobre o processo de independência é fundamental, e os convidados especiais, professora Miriam Halpern Pereira, professora emérito da Universidade de Lisboa, e o professor Leslie Betel, professora emérito da Universidade de Londres, da Universidade de Oxford, convidados que muito nos honram, que muito honram a nossa universidade. Eu passo agora a palavra para a professora Marieta, fazendo um chamamento para toda a comunidade universitária, toda a sociedade brasileira, para que assista esse evento, o FRJ Mais 100 Desafios para o Brasil, que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2021, dando início às comemorações do Bicentenário da Indefendência. Professora Marieta, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas. É uma honra também estar presidindo essa mesa de abertura do evento FRJ Mais 100 Desafios para o Brasil. É um momento muito importante para o FRJ, um momento de realização de várias comemorações, de vários eventos em torno desse seu centenário. E também é uma satisfação, e já começo agradecendo aos participantes dessa mesa, revisitando o processo de independência do Brasil, que conta com as presenças da professora Miriam Halpern Pereira, professora emérita da Universidade de Lisboa, o professor Leslie Betel, professor emérita da Universidade de Londres e de Oxford, e o professor Zé Murilo de Carvalho, nosso colega, professor emérito do Instituto de História. Eu acho que essa mesa tem um significado muito importante no sentido de abrir esse ano de que várias comemorações, vários eventos, terão lugar na nossa universidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também em várias outras instituições brasileiras, refletindo sobre o processo de independência. Então, na verdade, é um momento muito importante de crítica, de reflexão, o significado das comemorações são muito importantes. Elas não são só para festejar, mas são também para um momento de crítica, de reflexão, de entender como se constituiu a memória desse país, como se constituiu as nossas identidades, e é para pensar o passado, mas é também para nós pensarmos e refletirmos com vistas ao futuro. O convite para os três participantes dessa mesa de hoje tem a ver com a preocupação em apresentar para o nosso público os diferentes olhares sobre esse processo de independência brasileiro. Então, nós temos a professora Líria Halpern Pereira, que vai nos falar especialmente sobre do Reino Unido, as independências, Portugal e Brasil, no torvelinho das crises. E ela vai efetivamente discutir o impacto do contexto europeu, das guerras napoleônicas, da presença inglesa, enfatizando a questão da Revolução do Porto, as resistências portuguesas em encarar o processo de autonomia brasileiro e como esse processo se desdobra ao longo das próximas décadas seguintes. O professor Lévi Betel, como já foi aqui anunciado, também é da Universidade de Londra e Oxford, é um grande especialista, coordenador de uma grande obra. Eu não vou aqui mencionar as publicações dos nossos três integrantes da nossa mesa de hoje. Todos eles têm uma obra de grande envergadura, não só do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista da inovação, da qualidade das suas contribuições do ponto de vista historiográfico. Então, na verdade, eu acho que os três dispensam a apresentação dos seus trabalhos. O professor Lévi vai, então, focalizar esse processo da perspectiva da Inglaterra, qual o papel da Inglaterra, dos ingleses, ao longo desse processo. E, por fim, nós teremos o professor José Murilo de Carvalho, professor da UFRJ, emérito do Instituto de História, assim como membro da Academia Brasileira de Letras, que vai discutir, então, a questão da formação do Estado brasileiro, formação do Estado-nação, formação do povo político e os desdobramentos desse processo ao longo das décadas e como impactam até os dias de hoje desafios e problemas que se colocam para a sociedade brasileira. Então, eu passo imediatamente a palavra para a professora Miriam. Mais uma vez, agradeço a presença dos três professores aqui que se dispuseram a aceitar nosso convite. Eu agradeço também ao Fórum de Ciência e Cultura, que me convocou, que me solicitou que organizasse essa mesa e que mediasse esses trabalhos nessa manhã. Então, eu passo imediatamente a palavra para a professora Miriam Halpern-Pereira. Muito obrigada a todas. Bom dia. Muito obrigada por me terem convidado a participar nesta interessante mesa redonda. Bom dia ou boa tarde, conforme o fuso horário. Eu vou, então, iniciar a minha curta intervenção, que já foi sintetizada e muito bem pela professora Marietta. Época das revoluções foi como Oxfam e Coselec designaram o período que engloba o final do século XVIII e as primeiras décadas, um tempo em que tudo se acelerou. Revolução das colónias inglesas na América do Norte Revolução Francesa na Europa foram os dois primeiros grandes acontecimentos fundadores que avalaram o antigo regime de ambos os lados do Atlântico. As invasões napoleónicas, com a sua geografia política diversa, desencadearam uma crise sem precedentes nas estruturas de todos os países envolvidos, ou seja, quase toda a Europa. No contexto do enorme confronto entre a Europa napoleónica e a Grã-Bretanha, as monarquias absolutas da Península Ibérica e os seus impérios americanos foram afetados de forma particularmente dramática. Os sete anos de 1807 a 1814 foram tempos de guerra e revolução. As cortes constituídas de Cádiz e a sua Constituição trouxeram uma mensagem de esperança e liberdade que envolveu a Península e os seus impérios. Em Portugal foram anos particularmente dramáticos. A sua independência política esteve seriamente questionada. À deslocação da corte para o Brasil, numa situação limite, sucederam-se a uma ocupação francesa curta, outras duas tentativas de reocupação, derrotadas com o auxílio decisivo do exército britânico, acompanhadas de revoltas internas. Uma vez expulso Junot, Portugal tornou-se uma mera plataforma de combate entre a França e a Grã-Bretanha, no conjunto da Península, com uma humilhante ausência de Portugal na Convenção de Sintra, a Testa. Quando foi assinada a paz na Europa, em 1814, nem o exército britânico se retirou de Portugal, nem a corte regressou a Lisboa. Silvestre Pinheiro Ferreira, consultado no Rio de Janeiro pelo ainda regente Dom João, acerca da possibilidade de regressar a Portugal, equacionaria o que considerava ser um dos maiores problemas políticos que jamais soberano algum tinha de resolver. E diria o seguinte, Trata-se nada menos do que dissipar a torrente de males com que a vertigem revolucionária do século ameaça, quer seja pela emancipação das colónias, no caso de vossa Alteza Real regressar para a Europa, quer seja pela insurreição do Reino de Portugal, se aqueles povos, perdidos à esperança, quem dos anima de tornar a ver o seu amado príncipe, se julgarem reduzidos à qualidade de colónia. E advertia para a necessidade de se tomarem as providências convenientes para prevenir uma revolução popular e tomar a iniciativa na reforma política. As circunstâncias eram dramáticas e é sempre difícil de saber se outro chefe de Estado teria sido capaz de decisões mais adequadas, ou se foram as circunstâncias que tornaram realmente difíceis as decisões, que não eram tomadas isoladamente pelo regente. Certo, é que Dom João VI foi uma figura realmente hesitante, mas também ardiloso, que tendia para tomar decisões apenas em circunstâncias limite. Decretaram o bloqueio continental quando Napoleão já decidiram invadir a Península. Mas ardiloso, do Rio de Dois Dias, assinou uma convenção direta, secreta, desculpe, com a Inglaterra, em que se acordava a sua instalação no Brasil, a manutenção da coroa portuguesa nas mãos da Casa de Bragança, com condição de ordenar a abertura do esporte do Brasil logo a seguir ao desembarque na Bahia e proceder à futura assinatura de um Tratado de Comércio e Navegação. Mais, autorizava a sua ocupação da Ilha da Madeira pela Grã-Bretanha. Conseguiu, assim, garantir a indispensável escolta da Armada Britânica para a viagem transortântica. A partida veio a ter, entretanto, lugar apenas um dia antes da entrada do General Jornal em Lisboa. E terminadas as guerras napoleónicas, uma vez assinada à paz, D. João VI preferiu ficar no Rio de Janeiro e deixar Portugal entregue a uma regência condicionada pela presença inglesa. Em 1815, instituiu-se o Reino Unido, um centro com centro no Rio, e finalmente a coroação de D. João VI. A réplica do aparelho central do Estado português no Rio de Janeiro significou rebaixar hierarquicamente todos os órgãos de governo sadiados em Portugal. Em 1820, revence uma revolução liberal em Portugal e a presença do rei é vivamente solicitada, como já o fora repetidamente, pela própria regência e pela diplomacia britânica. Contudo, só quando confrontado com o apoio à revolução portuguesa por parte da população carioca e de outras regiões brasileiras, é que decidiu jurar a futura Constituição e anunciou o regresso. Quais foram as consequências para o país desta evolução política recordada aqui de forma telegráfica? Primeiro, a perda de independência administrativa e política foi acompanhada por um idêntico fenómeno no domínio económico. A abertura dos portos brasileiros, que foi seguido, portanto, da assinatura do Tratado de Comércio e na Educação de 1810, estabeleceu condições extremamente favoráveis para o conjunto da exportação de produtos portugueses, agrícolas e industriais, e claro, tinha acabado toda a situação preferencial do mercado colonial. Por outro lado, há uma questão muito humilhante, que é o facto das pautas, qualquer alteração das pautas, ter passado a ficar dependente da feitoria inglesa. Não se podiam alterar sem a concordância dos comerciantes ingleses residentes em Portugal. As consequências foram muito graves para a agricultura e, muito particularmente, para a indústria. após uma leve recuperação comercial uma vez assinada a PAS, em 1814-15, há uma certa recuperação comercial, mas não uma recuperação da indústria que enfrenta agora as consequências da revolução industrial inglesa sem qualquer proteção. E é nestas condições que eclose a revolução de 1820. Foi uma revolução nacionalista e colonialista. A recuperação do mercado nacional vai produzir-se por medidas proteccionistas, proibição de diferentes produtos agrícolas, proibição da importação de vários produtos agrícolas e industriais. E também a anulação do diferencial de 1% na entrada nos portos brasileiros em benefício das mercadorias inglesas. Mas, sobretudo, vai afirmar-se, face ao Brasil, uma vontade de recuperação do mercado brasileiro uma base privilegiada, ou seja, o regresso a uma situação próxima a que existia antes da abertura dos esportes em 1808. A incompreensão e dificuldade em aceitar a independência do Brasil vai ser transversal a liberais e absolutistas. Principemos por seguir a atitude dos vintistas, mais exatamente das Cortes constituintes, que assumem por si a direção da política relativamente ao Brasil. Ora, as Cortes entendem que no âmbito do novo regime político, com as bases da Constituição já aprovadas, há espaço para as diferentes províncias do Brasil em estatuto de igualdade com as províncias portuguesas e, ficando claro, na dependência do governo de Lisboa, esse é um ponto fundamental, é onde é que está o centro de poder, se no Rio, se em Lisboa. Face ao apoio do Sul do Brasil a Dom Pedro, que, como sabe, não mostra nenhuma simpatia pelo regime vintista, a ordem de regresso do urgente conduz ao Fico a 9 de janeiro. Mas mesmo depois desta atitude, as Cortes não desistem. O célebre discurso de Manuel Tomás do passe bem senhor Brasil que nós cá cuidaríamos da nossa vida foi preferido em março de 1822 depois do Fico e é um discurso muito curioso porque nele se cruza a aceitação abstrata do direito à liberdade de decisão das nações que no caso do Brasil seria quando Deus quiser ou seja num tempo de Estado distante ou desejado como tal associado à recusa de qualquer cedência quanto ao regime político em Portugal para manter a união com o Brasil e esse é um ponto fundamental os vintistas não criam nenhuma interferência dos brasileiros no regime político em Portugal e daí a célebre frase do passe bem senhor Brasil que é seguido de ou o Brasil quer estar ligado com Portugal ou não quer se quer há de estar sujeito às leias que as cortes fizerem ou se não desliga-se e termina concluindo que não tem informação de que a separação corresponda ao desejo generalizado no Brasil em junho Borges Carneiro estou a falar de mais um deputado como o Manuel Fernandes Tomares que se pertencem à ala esquerda do regime vintista procurava demonstrar que a dependência do Brasil era pura e simplesmente impossível dada as condições existentes no Brasil por sua vez do lado brasileiro o separatismo também não se impôs de imediato o ideal do império ruso-brasileiro mas com o centro no Rio de Janeiro mantém-se depois do Fico e o separatismo só nos meses seguintes se vai impondo de facto o grito do Ipiranga apenas tem lugar nove meses depois do Fico a 7 de setembro entretanto Dom Pedro convocara acordos legislativos em julho decisão que demora a ser conhecida em Portugal certamente que a lentidão na transmação de ocorrências entre os dois lados do Atlântico contribui para algum desacerto de atitudes mas não só a verdade é que o desânimo relativamente a uma solução política de união com o Brasil penetrou os debates parlamentares face à rejeição dos artigos adicionais da Constituição relativos ao Brasil que foram todos rejeitados em finais de julho já Manuel Fernandes de Mar manifesta forte ceticismo acerca da possibilidade de união entre Brasil e Portugal admitia-se entretanto o recurso à Força Armada no entanto rapidamente se reconheceu que havia falta de meios para isso enfim a renovada existente das Cortes Constituintes no regresso de Dom Pedro e a anulação das decisões do seu governo foram determinantes na declaração da independência contudo já depois da independência formalizada a 22 de setembro é publicada a Constituição de 22 a 26 do mesmo mês mais uma vez é verdade que demora na transmissão destas notícias que demoravam cerca de dois meses explica em parte esta situação o que se decidia então sobre o Brasil na Constituição de 22 no seu artigo 128 estabelecia-se um polo do poder executivo no Rio de Janeiro representado por uma regência para o Brasil nomeada pelo rei e da qual ficavam excluídos príncipes e infantas e prevê-se a ligação direta de juntas provinciais ao governo de Lisboa aqui como se vê os constituintes apostavam numa divisão que era real no Brasil com as províncias do norte defenderem a Constituição de 22 e uma ligação a Lisboa de uma forma variável apesar desta desta artigo 128 que consta da Constituição só um deputado brasileiro não assinou a Constituição e só seis assinaram sem jurar claro e evadindo-se logo a seguir num paquete inglês é também uma situação que não deixa de ser peculiar se os vintistas tinham considerado que o novo regime político garantia a igualdade ao Brasil tendo sido a palavra colónia suprimida desde logo substituída pela palavra província os absolutistas também apostam na simpatia de Dom Pedro por um regime moderado e agora em 23 24 pensava-se que haveria mais espaço para renegociar uma união a missão do Conde de Rio Maior enviada ao Rio de Janeiro para o efeito foi um fracasso clamoroso como se sabe os comissários nem sequer poderam desembarcar ainda se chegou de novo a equacionar uma resposta militar enquanto se tentavam obter apoios diplomáticos austríicos ingleses mas dela se veio desistir face à total falta de apoio destes potenciais aliados o fracasso das negociações de Portugal e Brasil em Londres sem excedência de Portugal quanto à independência redundou na situação emulhante para Portugal por ter sido um enviado inglês Charles Stewart que coube a negociação unilateral do tratado de reconhecimento da independência cujo desenlace em verdade não agradou inteiramente a nenhuma das partes em confronto no entanto esta incapacidade de compreender e aceitar a realidade brasileira por parte do governo de João João VI recobria uma cedência aos interesses imediatos da política interna não significava que vários membros do governo de João João VI não tivessem uma percepção muito clara da inviabilidade do retorno do Brasil ao seio de uma união com Portugal como por exemplo acontecia com o Conde Subserra e Palmela mas tiveram receio da incompreensão da opinião pública portuguesa nomeadamente dos negociantes de grosso trato um único ministro de Dom João VI votou contra o conteúdo da missão do Conde de Rio Maior de nome Mozinho da Silveira ele entendia que a missão do Conde de Rio Maior deveria consistir em reconhecer de imediato a independência do Brasil era um facto irreversível foi o principal motivo da sua demissão do governo e esta experiência terá uma incidência fundamental no desenvolvimento do seu pensamento e ação futura a crítica do conjunto da política portuguesa baseada na expansão colonial veio a ser um eixo central da análise do antigo regime que Mozinho veio a desenvolver durante o seu exílio entre 28 e 32 na sua perspectiva a situação política não ocorre de alternativa desaparecidos os rendimentos coloniais a base financeira de sustentação do antigo regime deixara de existir sendo necessária a sua abolição para construir uma estrutura social e financeira nova os alicerces do plano de revolução que iria apresentar ao imperador Dom Pedro nos anos 30 partem dessa premissa fundamental faço aqui um pequeno parêntese refletindo de um modo geral sobre a independência do Brasil a verdade é que foi um processo muito menos conceituoso sobretudo menos violento e prolongado do que aquilo que ocorreu nos nossos tempos sobre um regime editorial e militarizado face aos movimentos de independência de Goa e sobretudo das colônias africanas onde graçou uma longa guerra de 13 anos é um tema sobre o qual é interessante refletir mas claro não o posso fazer neste enquadramento após a revolução de 1834 abre-se o período que designei de Portugal entre dois impérios nesta fase vamos curiosamente assistir a uma nova base de relacionamento entre o Brasil e Portugal a partir de meados do século XIX vai ter lugar uma considerável imigração para o Brasil que está a fazer frente a uma falta de mão de obra com a abolição do tráfico e da escravatura e nesta nova fase a imigração vai permitir a Portugal não só atenuar o excedente democrático que tinha nos campos como além disso dispor de uma nova fonte de rendimento com as promessas dos imigrantes as promessas dos imigrantes além de serem levado a uma maior monetização da economia rural vai ser uma fonte de equilíbrio do déficit de Portugal até cerca de 1930 assim o Brasil irá de novo adquirir um papel importante na economia e nas finanças portuguesas para além da imigração de mão de obra portuguesa para as plantações comércio e alguma indústria também se desenvolveu uma teia de relações comerciais e bancárias por dentro na realidade o período que vai de meados séculos 19 até 1930 foi porventura época de mais intenso intercâmbio entre as duas nações Brasil e Portugal a todos os níveis com particular colímpio também para o intenso intercâmbio cultural muito obrigada pela vossa atenção obrigado professora Miriam pela sua participação nessa nossa mesa e também por nos trazer essa recuperação dessa trajetória desse momento extremamente conflituoso e de crise para Portugal na sua relação com o que estava se constituindo como o Brasil e como também com suas outras colônias e também esse ponto de pensar como é que se recupera essa relação de amizade de trocas entre o Brasil e Portugal ao longo do século 19 então acho importante termos aqui a presença da professora Miriam nos proporcionando essa recuperação da trajetória desses meandros de Portugal no processo de independência eu passo agora a palavra para o professor Leslie Bethel que vai de fato nos apresentar um outro aspecto um outro lado dessa questão do processo da independência o professor Leslie Bethel vai nos falar da perspectiva da Inglaterra como é que a Inglaterra joga um papel central nesse contexto não só em relação a Portugal como a professora Miriam já acentuou mas em relação às forças políticas econômicas brasileiras professor Leslie com a palavra mais uma vez obrigado pela sua presença aqui conosco bom dia a todos e todas a reitora Denise Canero em absência a professora Marietta professora Miriam e ao meu amigo professor José Murilo queria agradecer o fórum pelo convite para participar nesta primeira mesa revisitando o processo de independência do Brasil do programa UFRJ mais 100 anos é uma grande honra para mim minha tarefa é tentar explicar o papel central da Grã-Britânia no processo da independência do Brasil dividi minha intervenção em três partes primeiro a Grã-Britânia Portugal e a corte português no Brasil segundo os mercenários britânicos na guerra da independência brasileira terceiro e principalmente a Grã-Britânia e o reconhecimento internacional do Brasil independente Grã-Britânia Portugal e a corte português no Brasil nos dois séculos antes da separação do Brasil de Portugal na terceira década do século XIX havia relações muito próximos políticas e econômicas entre Grã-Britânia e Portugal durante os séculos XVII e XVIII sob uma série de tratados anglo-portugueses Grã-Britânia garantiu a dinastia dos briganças e a integridade territorial de Portugal e seus domínios no mundo dos quais evidentemente o Brasil era o mais importante e os comerciantes britânicos em Lisboa e Portugal e Porto estabeleceram uma posição privilegiada no comércio entre Portugal e o Brasil durante as guerras napoleônicos quando em novembro de 1807 as forças francesas invadiram Portugal Grã-Britânia teve um papel decisivo na decisão da corte portuguesa de transferir-se ao Brasil sob uma convenção segreda de 22 de outubro Grã-Britânia tinha renovada as garantias antigas de preservar a integração territorial do reino e a continuidade da dinastia dos briganças agora especificamente para incluir a proteção da corte portuguesa no Brasil e a própria transferência do príncipe regente Dom João da sua corte e de todas as instituições do Estado absolutista portuguesa de Lisboa ao Rio de Janeiro foi realizada sob a proteção de uma esquadra dos navios da Marinha Britânica Pelos próximos 13 anos o Brasil ainda foi governado por Portugal mas por um governo português radicado no Brasil o que veio a ser o primeiro passo em direção da separação do Brasil de Portugal O governo português no Rio de Janeiro era dependente do exército inglês para a libertação de Portugal e da marinha inglesa para a defesa do Brasil e do resto do império português de Ultramar O ministro britânico na corte no Rio o irlandês Visconde Strangford aos 28 anos só 28 anos declarou com engenheiro típico eu eu dei a Inglaterra o direito de estabelecer com os Brasis a relação de soberano e súdito e de exigir obediência a ser paga como preço da proteção na verdade nos próximos anos Dom João acharia difícil resistir a pressão e recusar os exigentes de Grã-Britânia durante uma estadia breve em Salvador Dom João tinha proclamado a abertura dos portos brasileiros ao comércio com todas as nações amigas terminando o monopólio português de comércio colonial de 300 anos na prática ao menos até a fim das guerras napoleônicas significou comércio direito com Grã-Britânia A Grã-Britânia entretanto não ficou satisfeita George Canning secretário das relações exteriores britânico queria o mesmo tipo de direitos preferenciais para os ingleses no Brasil que desfrutara em Portugal Depois de prolongadas negociações um tratado de navegação e comércio foi assinado em fevereiro de 1810 que fixou uma tarifa máxima de 15% sobre os produtos ingleses importados pelo Brasil Canning também deu instruções a Strangford que qualquer tratado com o governo português no Brasil deveria incluir os primeiros passos para a abolição do comércio transatlântico de escravos em abril de 1807 após uma luta de 20 anos Grã-Britânia tinha abolido o tráfico e imediatamente adotou uma política de promover a abolição internacional o Brasil era o mercado principal dos escravos no mundo sob um tratado de aliança e amizade também assinado em fevereiro de 1910 o governo português prometeu limitar o tráfico aos territórios na costa da África que pertencia a Portugal e tomar medidas gradativas para sua extinção havia um ressentimento geral e crescente no Brasil contra a dominação britânica uma conexão com Grã-Britânia vista como hostil ou indiferente aos interesses brasileiros foi também um declínio na influência britânica na corte depois a derrota da terceira invasão francesa de Portugal em maio de 1811 era a expectativa geral na Europa na Inglaterra e em Portugal que ao fim das guerras napoleônicas Dom João sua corte e seu governo depois sete anos no Rio de Janeiro voltassem para Lisboa em setembro de 1814 o governo britânico comandou dois navios de guerra ao Rio de Janeiro pelo retorno da corte mas em janeiro de 1815 o conde de Aguiar secretário do estado da guerra e relações exteriores anunciou que o príncipe regente não tinha planos imediatos de transferir novamente a sede da monarquia para Lisboa Strangford foi chamado de volta para Londres ele não foi substituído em dezembro Dom João elevou o Brasil ao status do reino igual a Portugal no reino unido havia várias razões pela decisão do governo português para ficar no Brasil no final por mais seis anos mais seis anos em que o Brasil continua governado por Portugal mas por um governo português radicado no Brasil uma razão certamente foi a opinião que a corte seria menos dependente na Grã-Britânia no Rio de Janeiro do que em Lisboa foi como tudo sabe foi a revolução liberal em Portugal em 1820 que provocou a volta de Dom João a Lisboa em abril de 1821 deixando Dom Pedro no Brasil como príncipe regente e a tentativa por parte das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil de restaurar o status quo ante de 1807 provocou a declaração de independência do Brasil em setembro de 1822 e a aclamação do Dom Pedro como imperador em outubro os mercenários britânicos na guerra da independência brasileira em geral as províncias do sul e do centro apoiaram a separação do Brasil de Portugal mas nas províncias do nordeste e do norte especialmente Bahia existiam uma grande presença portuguesa e muitos sentimentos para Portugal Dom Pedro recorreu a Lord Thomas Cochran o famoso mercenário escocês que havia organizado a marinha chilena e ajudou a liberação de Chile e Peru do domínio espanhol Dom Pedro convidou Cochran para servir no Brasil como primeiro almirante Cochran chegou no Rio em março de 1823 trazendo consigo vários oficiais navais ingleses notablemente John Taylor e John Pascoe Grenfell que haviam servido com ele no Pacífico e ele organizou uma pequena marinha de guerra brasileira mais por demonstração de força eu acho do que pelo uso da força Cochran superou a resistência ou participou e contribuiu superou a resistência à independência e conseguiu a evacuação portuguesa da Bahia em maio do Maranhão em julho de Belém do Pará em agosto por um bloqueio de Recife a marinha de Cochran também ajudou a reprimir a revolta republicana separatista em Pernambuco em 1824 assim indivíduos britânicos fizeram de modo totalmente não oficial uma contribuição direta e decisiva à causa da independência brasileira e igualmente importante a extensão e a unidade territorial do Brasil independente isto é contra a fragmentação do Brasil como aconteceu na América Espanhola Grã-Britânia e o reconhecimento internacional do Brasil independente o governo do Brasil independente estava ansioso para garantir não só o reconhecimento português evidentemente mas também o reconhecimento internacional por dois motivos principais primeiro para evitar qualquer tentativa por parte de Portugal para restaurar o Reino Unido e a autoridade de Dom João no Brasil encorajado e possivelmente ajudado pelas potências reacionárias da Europa O segundo motivo foi no sentido de fortalecer a própria autoridade de Dom Pedro no Brasil contra interesses e sentimentos para o Portugal e em última instância ainda mais importante contra elementos regionalistas e separatistas no do Oeste e no Norte do país que existiam como nós vimos além de dois reinos na África Benin e Lagos os Estados Unidos em junho de 1824 foi o primeiro país a reconhecer o Império Independente do Brasil mas evidentemente o reconhecimento da Grã-Britânia era mais importante A Grã-Britânia tinha emergido das guerras napoleônicas política e economicamente proeminente não apenas na Europa mas no mundo como um todo Como o marechal Felizberto Caldeira Brandt Pontes o futuro marquês de Babacena agente de Dom Pedro em Londres escreveu ao ministro das relações exteriores José Bonifácio de Andrade Silva em julho de 1823 com a amizade de Inglaterra nós podemos estalar os dedos para o resto do mundo não será necessário mendigar o reconhecimento de qualquer outra potência O Brasil teve sorte de encontrar a Grã-Britânia e em particular George Canning que tinha se tornado ministro das relações exteriores mais uma vez em setembro de 1822 por várias razões disposto a reconhecer prontamente a independência brasileira em primeiro lugar essa era na opinião de Canning um feito a compli Portugal não tinha nem a vontade política nem os recursos financeiros e militares para resistir a independência do Brasil e Canning já estava se preparando para reconhecer várias repúblicas hispano-americanas o México a confederação do Rio da Plata a Colômbia o Chile por razões de independência de facto além disso segundo ao contrário dos Estados Unidos e dos países hispano-americanos recentemente independentes o Brasil tinha mantido a monarquia e Canning estava ansioso para preservá-lo como um antídoto aos republicanismos e àqueles que ele considerava os males da democracia universal no continente americano um elo entre o velho mundo e o novo mundo terceiro e mais imediato o tratado comercial anglo-português de 1810 com tarifa preferencial pelas importações britânicas no Brasil deveria expirar em 1825 depois de 15 anos em vigor sua renovação pelo Brasil que já tinha se tornado o terceiro maior mercado estrangeiro da Grã-Britânia renovação pelo Brasil foi considerada imperativo para os interesses comerciais brasileiros quatro igualmente importante a declaração de independência do Brasil tinha apresentado a Grã-Britânia com uma oportunidade única de fazer um progresso significativo na questão do tráfico de escravos Carlin rapidamente entendeu que a ansiedade do Brasil pelo reconhecimento britânico o colocar à nossa mercê com relação à continuação do comércio escravista o Brasil ele falou ao líder abolicionista britânico William Wilberforce o Brasil deve ser purgado purgado de suas impurezas antes de nós o abraçarmos mas Grã-Britânia tinha de levar em consideração seus interesses econômicos e estratégicos em Portugal e as obrigações contidas em diversos tratados desde o século 17 para manter a integridade do império português era preferível portanto que o próprio Portugal reconheça a independência do Brasil antes da Grã-Britânia entretanto Canning sempre deixou claro que ele não estava disposto a esperar indefinidamente por um reconhecimento por parte de Portugal qualquer atraso poderia pôr em perigo as frágeis instituições políticas do Brasil e sua precária unidade territorial e poderia ameaçar a futura influência política da Grã-Britânia no Brasil os interesses comerciais britânicos no Brasil e principalmente quaisquer chances que houvesse de persuadir o Brasil a pôr fim ao comércio dos escravos no início de 1825 Canning perdeu a paciência encarregou Sir Charles Stuart embaixador britânico em Paris desde 1815 Sir Charles Stuart deu uma missão especial da maior sutileza e importância ele deveria ir a Lisboa e fazer um esforço final no sentido de convencer os portugueses a aceitar a independência brasileira entretanto fosse ou não bem sucedido Stuart seguiria para o Lisboa de Janeiro onde entraria em negociações direitas com os brasileiros para a assinatura de um tratado comercial que incluísse a abolição do tráfico de escravos e a assinatura do tratado constituir evidentemente o reconhecimento do Brasil pela Grã-Britânia depois de negociações duras em Lisboa Stuart finalmente teve sucesso em persuadir Dom Pedro Dom João a aceitar a independência do Brasil era inevitável Stuart teve permissão para atuar com plenipotenciário português e negociar com o governo brasileiro em nome tanto de Portugal quanto da Grã-Britânia no dia 29 de agosto de 1825 no Rio de Janeiro foi assinado um tratado pelo qual Dom João reconheceu Dom Pedro como imperador do Brasil independente em retorno o Brasil concordou em pagar uma indenização a Portugal que chegava as 2 milhões de libras esterlinas o reconhecimento português da independência do Brasil foi celebrado no dia 7 de setembro no terceiro aniversário da declaração da independência do Brasil agora o Brasil teve de pagar o preço pelos serviços realizados pela Grã-Britânia para garantir o reconhecimento da sua independência e pela amizade e apoio de Grã-Britânia no futuro em 1826 o sucessor de Stuart Robert Gordon aquele escocês mal educado e temoso como Dom Pedro o chamou Gordon negociou dois tratados com o Brasil sob o primeiro o comércio escravista brasileiro se tornaria ilegal três anos após ratificação o segundo tratado um tratado comercial manteve a tarifa máxima de 15% sobre bens britânicos importados pelo Brasil sem reciprocidade pelas exportações brasileiras no mercado britânico além de mais todos os direitos dos comerciantes britânicos sob o tratado anglo-português de 1810 foram mantidos o direito a residir até propriedades no Brasil com suas próprias igrejas capelas hospitais cemitérios e também o direito de nomear magistrados especiais que ficariam responsáveis por todos os casos que envolvessem súditos britânicos isto é no sistema de justiça paralelo britânico no Brasil assim foi concluído o processo em certo sentido iniciado com a transferência da corte português ao Brasil sob proteção da marinha britânica durante as guerras napoleânicas pelo qual o Brasil separou-se de Portugal e Grã-Britânia transferiu sua posição política dominante e econômica privilegiada de Portugal para o Brasil e criou a base pelo chamado império informal britânico no Brasil no longo século XIX houve raiva e indignação no Brasil pelo preço pago pelo Dom Pedro e o seu governo na maioria português lembra português preço pago a Portugal e a Grã-Britânia para facilitar o reconhecimento de sua independência Gordon admitiu que os tratados anglo-brasileiros especialmente o tratado sobre o tráfico de escravos no qual o inteiro tráfico brasileiro se tornou ilegal em março de 1830 os tratados tinham sido cedidos a nossa solidização em oposição as opiniões e desejos de todo o império eles foram considerados um sacrifício excessivo possivelmente desnecessário dos interesses nacionais ou pelo menos dos interesses da classe dominante de proprietários da terra e donos de escravos e também da soberania nacional a insistência de uma Grã-Britânia imperial e poderosa que perseguia seus próprios interesses econômicos políticos e ideológicos quando o Brasil independente estava frágil e vulnerável e historiadores brasileiros de um modo geral concordam com a opinião dos brasileiros de então os tratados anglo-brasileiros foram um fator um dos muitos fatores óbvio que explicaram a crescente impopularidade de Dom Pedro dentre todas as classes brasileiras no final da década terminou na abdicação dele em abril de 1831 que constituiu o rompamento do último laço do Brasil com Portugal uma observação final a primeira história geral do Brasil desde a chegada de Dom João em 1808 até a abdicação de Dom Pedro em 1831 publicada em dois volumes em 1836 foi escrita pelo inglês John Amatich que morou no Rio entre 28 e 35 e testemunhou a abdicação de Dom Pedro a história dele foi planejada como uma continuação a primeira história do Brasil colonial em três volumes pelo inglês Robert Southey que nunca visitou o Brasil o verdito final de Amatich sobre Dom Pedro nunca ter ele sabido mostrar-se verdadeira e inteiramente brasileiro Bom, retomamos aqui Professor Leslie Sim Concluída a sua apresentação? Concluído Muito obrigado pela sua apresentação a clareza da exposição dos vários pontos e fundamentais para nós compreendermos esse processo da independência brasileira e o papel da Grã-Bretanha nesses vários segmentos De fato essas falas mostram e apresentam para os historiadores brasileiros e para todos nós as dificuldades enormes que o processo de independência enfrentou e as limitações dessa independência muitas vezes a gente o senso comum observam olham o processo de independência apenas como o momento do grito do Ipiranga sem levar em conta todos esses embates esses conflitos e essas enormes dificuldades que marcaram os anos e as décadas seguintes da evolução e da constituição da nação brasileira com todos os seus embates então eu agradeço imensamente ao professor Lege e passo a palavra para o professor José Murilo de Carvalho eu conserto o constrangimento que eu falo aqui perante a professora Miriam e a professora Lésio Betel diante dos acontecimentos de ontem no país exatamente por causa destes problemas que nós estamos vivendo hoje eu resolvi em vez de falar sobre o processo de independência em si falar um pouco sobre os 200 anos sobre o bicentenário isto é falar sobre onde chegamos e porque chegamos a este ponto é naturalmente uma uma tarefa que não conseguirei discutir bem neste tempo que eu tenho mas creio que é adequada ao momento atual sobre a situação atual do país a partir da qual eu vou falar retroativamente é conhecida de todos mas sobretudo a mais falada é a situação política a crise política e a ameaça à democracia no entanto a meu ver o problema maior não é este e dele nós vamos sair de alguma maneira o problema maior eu vou resumir num dado do IBGE o cálculo do IBGE para o auxílio emergencial junto com a Bolsa Família abrange 24 milhões de domicílios e o que significa cerca de 104 milhões de pessoas isto é quase a metade da população brasileira isto é a metade da população brasileira está em situação de não poder sobreviver com seus próprios recursos com seus empregos etc e necessita do apoio do Estado este acho que é realmente o núcleo grande problema nestes 200 anos de nossa história nós tivemos até um início da independência até com certas indicadores positivos houve intensa participação popular no processo independência sobretudo nas capitais do país houve até guerras de independência na Bahia no Pará no Maranhão na Cisplatina além do que se chama a guerra literária isto é o debate político sobre o momento em que se vivia e para indicar a participação popular eu cito apenas o manifesto do FICO que pedia a Dom Pedro permanecer-se no país no Rio de Janeiro foram no manifesto de nove de janeiro de vinte e dois com assinatura de oito mil pessoas ora oito mil pessoas hoje transferindo isso para os dados de hoje daria mais ou menos quinhentos mil assinaturas isso realmente é bastante impressionante além disso a atuação das câmaras municipais nunca foram tão grandes as discussões nessas câmaras o debate nunca foi tão grande nem como antes e creio que nem como depois houve várias províncias em várias comarcas em várias cidades o que se chamava uma vereança geral extraordinária isto é uma reunião da câmara aberta para todos as expressões na época eram clero nobreza e povo os povos os cidadãos de todas as classes uma cidadezinha de Minas Gerais Vila Nova conseguiu que 1145 assinaturas fossem dadas isto é para quase provavelmente quase toda a população masculina adulta daquele momento a constituição de 24 para a época exceto naturalmente com o problema da escravidão que era tabu falar sobre isso em relação a outras do mundo era bastante liberal os analfabetos podiam votar os libertos podiam votar a renda exigida era bastante era bastante baixa mais ou menos 50% dos homens no Brasil podiam se qualificavam para votar o que era uma indicação 13% da população era mais do que a participação eleitoral em todos países europeus inclusive da Grã-Bretanha o que negativo eu vou ver neste momento do ponto de vista social foi naturalmente a manutenção do tráfego de escravos e sobretudo o aumento do tráfego de escravos que foi causado pelo fato de que o café começou a se transformar em um dos nossos maiores produtos de exportação e ele se localizou no Rio de Janeiro eu creio que na província do Rio eu creio que talvez a manutenção da capital no Rio foi muito ajudada pelo fato de que realmente o Rio era naquele momento se transformou na província mais rica do país a seguir tivemos outro ato bastante democrático quer dizer a renúncia de Dom Pedro fez com que a regência fosse proclamada esse é caso único no Brasil em praça pública quando foi levada ao povo reunido no campo de Santa Ana quando chegou a notícia de que Dom Pedro tinha renunciado havia um movimento republicano naquele momento na praça quer dizer o momento é trágico qualquer pessoa que gritasse por exemplo viva a república poderia eventualmente ter apoio no entanto a reação foi dar um viva ao jovem à criança aquela criança que era Dom Pedro II então foi uma decisão realmente em praça pública com a participação direta da população a regência como sabemos foi um período extremamente conflituoso houve separação de várias províncias Pará Bahia Rio Grande do Sul se separaram e no entanto apesar do tratado com a Inglaterra de proibir o tráfico de escravos é sabido que este tráfico aumentou muito durante este período em função sobretudo do tráfico do café no Rio de Janeiro durante o segundo reinado creio que houve aí um momento fundamental quando Dom Pedro assumiu o poder com o poder moderador que estava na constituição todo o conflito as revoltas etc da regência foram desaparecendo por quê? porque Dom Pedro via poder moderador passou a arbitrar o conflito das elites e as elites entenderam que em vez de brigarem em si era muito mais fácil muito mais adequado seguir aceitar a postura do poder moderador que alternava os partidos no poder como no sistema que acontece no sistema parlamentarista isso acalmou as elites e ao mesmo tempo foi acabando reduzindo as protestas populares que frequentemente seguiam as manifestações as crises entre grupos de elite neste momento quer dizer o lado positivo do início do segundo reinado foi naturalmente a proibição do tráfico de escravos mas ela foi feita como o professor Lésio mostrou sobre a pressão intensa da Inglaterra do ponto de vista de representação como eu disse segundo reinado estava acima de muitos países europeus até a década de 80 quando houve um enorme retrocesso com a introdução do voto direto isso quando 13% votavam com a introdução do voto direto isso passou para apenas 1% então a partir daí realmente o povo tanto politicamente como socialmente foi se afastando foi sendo colocado à margem do sistema ao mesmo tempo em que a Inglaterra por exemplo para citar um país que foi aqui falado muito hoje ampliou fez o processo oposto ampliou a franquia eleitoral e ao mesmo tempo liderou o surgimento do capitalismo que com todas as suas durezas em relação à classe operária pelo menos dava emprego e começava a incorporar esta população no sistema e aí seguiu sobretudo quando os sindicatos começaram a aparecer outro ponto negativo do ponto de vista social veio de uma boa medida a abolição da escravidão em 88 no entanto aconteceu ao mesmo tempo o café tinha se deslocado para São Paulo que agora estava desesperadamente de mão de obra no entanto em vez de empregar a mão de obra escrava libertada é a decisão paulista foi importar colonos europeus e sobretudo italianos então novamente para essas pessoas foi naturalmente uma vantagem que não só trabalharam na produção de café mas também na própria capital de São Paulo e deu-se início de uma indústria brasileira no entanto novamente os libertos embora libertos foram escanteados a república velha foi o que sabemos foi realmente o momento da consolidação das grandes oligarquias rurais com o domínio naturalmente de São Paulo e Minas Gerais mas a participação eleitoral manteve-se durante toda a república velha em torno de 5% então não havia povo político e em termos de emprego ele era sobretudo abastecido por imigrantes estrangeiros a década de 30 de novo uma década tumultuada mas o que ficou marcado eu queria eu sugiro que ficou marcado do ponto de vista do que estou falando foi ironicamente algo que aconteceu durante a ditadura foi a postura de Vargas Vargas foi o primeiro presidente brasileiro que interpelou a classe operária que promoveu legislação operária promoveu salário mínimo então pela primeira vez houve uma política de incorporação dessa massa operária no país isso bom Vargas em 54 pela pressão diante da sua reeleição e sobretudo pelos argumentos de que o Brasil se estava transformando num populismo a Perón na Argentina o levou ao suicídio e essa política foi referada mas levada adiante logo depois por João Goulart o que a meu ver foi o primeiro presidente também que propôs reformas reformas de natureza redistributiva no país inclusive com reforma agrária etc bom deu no que deu houve o golpe de 64 no qual além a grande acusação era do perigo comunista claro que na época justificado em parte pela guerra fria que se travava entre os Estados Unidos e a União Soviética é bastante estranho no entanto que isso seja alegado ainda hoje quando obviamente essa situação não existe mais e é uma pura invenção a ditadura militar teve uma outra característica era uma ditadura política no entanto do ponto de vista eleitoral o voto começou a aumentar enormemente a participação eleitoral em 60 votaram 12 milhões de pessoas em 86 65 milhões de pessoas ora 65 milhões era mais do que a população brasileira de 50 então é uma coisa realmente aparentemente estranha que ao mesmo tempo que havia uma ditadura a participação aumentou muito o que o que significava a desvalorização do voto porque as pessoas votavam porque eram obrigadas a votar no entanto o voto não tinha efeito nenhum porque os deputados podiam ser cassados a qualquer momento mas o ponto mais importante aqui nessa década antes de 40 até 90 por aí foi a violenta urbanização o lento processo de urbanização que nós tivemos um sociólogo nosso comparou isso a um processo de urbanização forçada feita na União Soviética só para dar um dado havia no Brasil 110 milhões quer dizer 110 milhões neste período que eu falei migraram do campo para a cidade uma violenta invasão da cidade por essa migração o que acoplado a queda do movimento do desenvolvimento econômico que durante as décadas de 70 foi muito alta fez com que se aglomerassem enormes populações marginalizadas nos centros urbanos e sabemos o que isso aconteceu sobretudo no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro uma população que depois passou a ser trabalhada e controlada por milícias e com traficantes e crescendo naturalmente a exclusão social dessas pessoas a democracia aparecia depois do fim do golpe a democracia parecia consolidada foram políticas sociais foram introduzidas mas o baixo crescimento econômico impediu que o emprego o aumento de emprego e cresceu a massa de desempregados e marginalizados como eu já indiquei anteriormente então este percurso da formação desta massa dessa belíndia na expressão de Edmar Barcher de um país mais rico com uma parcela menor da população e uma imensa massa popular jogada na pobreza esta este foi mais ou menos o ponto de chegada destes 200 anos do centenário é uma situação também curiosa que o ampla a ampla franquia eleitoral no Brasil em que hoje depois da constituição da última constituição os alfabetos também podem votar no entanto esta alta participação eleitoral agora aparentemente não gera políticas que possam que possam reduzir essa desigualdade políticas redistributivas e não apenas distributivas que são paternalistas a democracia eleitoral não leva hoje a representatividade dos interesses dos marginalizados sindicatos e movimentos sem terra perdem poder chega essa situação atual quando nos preocupamos sobretudo e com razão com as ameaças à democracia política no entanto essa superada no entanto esta ameaça nós ficaremos com o problema que eu considero o mais sério que é a incorporação desta imensa massa humana metade da população brasileira que a meu ver do ponto de vista humanista atinge realmente as pessoas e a meu ver é algo que é tão ou mais sério do que um problema político do qual nós eventualmente vamos sair mas o grande problema é como resolver este problema da imensa desigualdade com o crescimento econômico epífio e sem políticas sem uma efetiva representatividade dessa população este a meu ver é o grande drama do país ao final ao fim do segundo centenário da independência concluo dizendo diante dessas isso são dados são fatos não são invenção minha nestes 200 anos não há nada a celebrar e muito a temer sobre o nosso futuro como nação muito obrigado obrigado professor Zé Murilo que nos apresentou um percurso da política brasileira ao longo desses praticamente 200 anos é um percurso marcado pela exclusão pela discriminação e pela dificuldade de fato incorporar a grande parte da população numa redistribuição das riquezas do país eu acho que de fato eu agradeço ao professor Zé Murilo e também aos demais participantes da mesa que nos ofereceram aqui contribuições de grande relevância eu volto a comentar que neste momento em que nós estamos iniciando um processo comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre o que significa comemorar e comemorar não significa somente festejar mas comemorar significa lembrar lembrar significa coisas positivas e também as dificuldades as limitações os problemas que marcam a nossa sociedade especialmente na conjuntura em que nós vivemos hoje de grande ameaça à democracia de um grande processo de exclusão social como o professor José Marilu mencionou uma parcela imensa da população brasileira excluída de ter acesso aos meios mínimos para a sua sobrevivência então pensar a independência hoje significa de fato ter não só lembrar o passado não só acionar a memória mas também ter um momento de reflexão de reflexão sobre o presente e de reflexão sobre o Brasil que nós queremos e nesse sentido eu acho que a UFRJ a Universidade Federal do Rio de Janeiro os seus historiadores do Instituto de História os seus professores mas também todos os demais colegas da universidade né a nossa reitora professora Denise estamos aqui instados né a desempenharmos um papel relevante né nesse contexto não só de crise política mas também de crise de grandes dificuldades para as universidades públicas brasileiras eu acho que é fundamental é usarmos trabalharmos refletirmos sobre essas comemorações da independência sobre a independência brasileira no sentido de não de festejar né não de comemorar nesse sentido mas de refletir e de enfrentar e de nos posicionarmos em relação aos desafios que estão colocados no presente para nós das universidades mas também para os diferentes segmentos da sociedade brasileira eu agradeço muito a todos pela participação eu não sei se ainda os colegas da mesa gostariam de finalizar esse despedido do nosso público nós estamos já com o nosso horário bastante adiantado e não teremos oportunidade várias perguntas foram colocadas aí no cheque mas não teremos oportunidade de responder a essas questões aqui agora no momento então eu coloco a palavra para os nossos participantes se vocês gostariam ainda de fazer algum acréscimo se despedir enfim a palavra está com os senhores vocês gostariam ainda de fazer alguma consideração ou podemos dar por encerrada essa nosso nosso debate nosso encontro nessa manhã posso dizer uma coisa uma pequena claro claro todos os três estão convidados a fazer as suas despedidas o espetáculo que nós vimos ontem foi realmente um sequestro da nossa nacionalidade foi transformar uma festa nacional que era a independência mesmo com todos os problemas relacionados pelo menos é uma data que a gente tem que discutir não apenas celebrar mas uma festa nacional numa festa numa campanha partidária pessoal deturpando completamente o sentido da data isso de imediato digamos nos momentos atuais isso realmente é um sinal muito negativo eu só acho que este problema é um problema da nossa democracia que é bastante que é muito importante no entanto a expectativa é que superemos isso e que possamos caminhar na direção de enfrentar o problema maior que eu mencionei que é realmente o problema social o problema da desigualdade esse é o Brasil no qual precisamos dar no qual precisamos dar cuidado é isso obrigado professor Zé Murilo não sei se o professor Légia professora Miriam gostariam ainda de fazer algum tipo de colaboração ou de despedida só queria agradecer mais uma vez o convite a participar nesta mesa e também manifestar a minha solidariedade na luta neste momento na universidade e no contexto de investigação científica e no país em geral vocês têm que enfrentar muito obrigado professora eu gostei muito as palavras de José Murilo eu concordei totalmente mas um elemento ele não mencionou explicando a continuidade de desigualdade e pobreza da maioria da população do Brasil durante quase 200 anos principalmente nos últimos 70 80 anos é a ausência de partidos com políticos de igualdade de fazer alguma coisa diferente não existe na história do Brasil até o PT o PT foi um fracasso no poder mas não existe partidos ou socialistas ou sociodemocráticos com políticos como focos na trocar a sociedade brasileira quase não existe na história do Brasil e sem políticos possivelmente dominados pelos elites elementos da elite mas políticos organizados com programas sociais para mudar essa situação social nada vai mudar não sei Murilo concorde com isso temos tempo aí professor Leslie bom nós já estamos praticamente terminando Zé Murilo você pode fazer aí as suas considerações finais para esse debate não é um ponto importante que Lésio levantou embora na década de 50 o PTB na década de 50 tinha um programa nessa direção as reformas de João Goulart tinham agora reformas no Brasil sobretudo sociais são perigosas são perigosas e há os vigilantes que não permitem que nós sabemos quais são que não permitem que elas sejam efetuadas de novo é um drama nacional do qual não sei como sairemos bom muito obrigado professor Zé Murilo eu acho que tivemos uma manhã de fato que eu acho que cumprindo os nossos objetivos de pensar de revisitar o processo da independência com uma perspectiva crítica com uma perspectiva de apontar os desafios de apontar as limitações da nossa democracia e com isso buscar apesar do momento dramático da gente ter um pouco de esperança e acreditar que num futuro não muito distante possamos superar essas ou pelo menos atenuar essas imensas dificuldades que atingem a população brasileira muito obrigada a todas e todos estamos em serra o público que nos assiste agradeço a professora Tatiana diretora do Fórum de Ciência e Cultura a nossa reitora professora Denise aos participantes da mesa ao público que nos acompanha também nas redes sociais muito obrigada e bom dia a todos e todas a todos a todos porque o o o o E aí